Oi, lindinhas e lindinhos! Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os segredos que tem aqui no Avatar World! São mais de 100 segredos, pessoal! Será que vocês conhecem todos eles? Se você quer aprender a descobrir todos os segredos que tem aqui no Avatar World, assiste esse vídeo até o final e não esquece de se inscrever no canal e deixar o teu super like! Então, bora lá! E, gente, como vocês sabem, o Avatar World está perto de atualizar e olha o que vai chegar, pessoal! Uma creche super bonitinha e também várias casas pra gente decorar! Eu já tô super ansiosa pra poder decorar a minha casa, pra deixar ela muito bonitinha. Tchutchu, que fofinha, gente! Então, hoje a gente vai descobrir todos os segredos ultra mega secretos que tem aqui no Avatar World. E eu vou começar, pessoal, pelo Pet Shop! Pet Shop, sim, gente! Aqui no Pet Shop tem vários segredinhos e eu vou mostrar todos eles pra vocês, gente! A começar, galera, que quando vocês abrem aqui, a gente encontra uma linda cartinha, né? Falando que se a gente pegar um peso de academia e colocar nesse gatinho, a gente vai descobrir um segredo super secreto, que vai ser a chave dos armários, pessoal! Olha, aqui tem esse armário pra gente poder encontrar essa chavezinha. E aqui também, pessoal, tem outro armário que eu vou mostrar pra vocês com as roupas super bonitinhas de gatinho. Mas calma que não é só isso de segredo, né, gente? Tem muitos segredinhos. Então, no vídeo de hoje, a gente vai descobrir os segredos do Pet Shop e todos os segredos aqui do mapa Avatar World. Porque eu tenho certeza que tem algum segredo aqui que você não conhece. Então, eu vou mostrar pra vocês onde que tá as duas chaves dos armários pra gente poder abrir as roupinhas aqui dos pets, pessoal. Então, vamos lá! As duas chaves estão na escola do Avatar World. Então, vamos lá que eu vou mostrar a localização dela pra vocês. Já estamos aqui na escola do Avatar World. E o que a gente vai precisar fazer, pessoal? Aqui do ladinho, temos esse pezinho de academia. Então, a gente vai pegar esse pezinho aqui de academia e vamos correr pro Pet Shop. Só que antes da gente ir no Pet, a gente vai entrar lá dentro da sala de aula pra gente pegar a outra chave do armário. E agora que nós pegamos o pezinho da academia, pessoal, vocês vão entrar aqui nessa sala aqui da escola e vão clicar aqui, ó, nesse mapinho, gente. Aí, quando vocês clicarem, vocês vão ver que vão conseguir essa linda chave. Agora, a gente vai levar esses dois itens lá pro Pet Shop pra gente poder conseguir abrir os armários. Chegamos aqui no Pet Shop! E, pessoal, vamos colocar o pezinho de dois quilos aqui. E agora, conseguimos essas duas chaves. Uma chave de coração e a outra de estrelinha. Essa aqui de coração, gente, tem um desenhinho aqui, ó. Então, a gente vai abrir essa. E aqui tá as roupinhas de gatinho que vocês podem pegar e colocar no Petzinho de vocês, que ele vai ficar muito bonitinho, tchuquinho, muito fofinho, muito tchuco-tchuco, gente. E aí, vocês vão ver que tem um outro bilhetinho aqui, pessoal, ó. Esse bilhetinho manda a gente lá pro acampamento porque tem outro segredinho lá, né? Mas a gente vai deixar, por enquanto, essa cartinha aqui até a gente ir lá no acampamento. Agora, nós vamos abrir o segundo armário que tem uma estrelinha, gente. E olha que tchuquinho, pessoal. Olha, tem cada roupinha bonitinha de pet pra vocês deixarem o petzinho de vocês todo arrumadinho, todo bonitinho, todo tchu-tchuquinho, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro segredo aqui do Pet Shop. Se vocês clicarem nesse tapete, vai sair essa placazinha, gente. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter que acender as luzes aqui pra descobrir um outro segredo ultra mega secreto, pessoal. E aí, se vocês vierem aqui do ladinho, olha, olha aqui as lâmpadas, gente. A gente vai clicar nessa, depois nessa, depois nessa daqui e, por último, na de pintinho. Aí, pessoal, vocês vão vir aqui e vão clicar nessa aqui duas vezes. E olha o que vai acontecer. Tcharam! Vai abrir essa cenourinha com essa super estrela e várias comidinhas saudáveis pros pets, pessoal. E também um ovinho que a gente pode colocar aqui dentro. Aí a gente vai pegar essa estrelinha, pessoal, e vamos colocar aqui, gente. Então vamos procurar o local dela, ó. Ela ficou aqui. A gente também, colocando todas as estrelinhas aqui, a gente vai descobrir um outro segredo ultra mega secreto que eu vou mostrar pra vocês agora. Se vocês tirarem esses itenzinhos de pet aqui dessa lata de sardinha, vocês vão encontrar um outro segredo, pessoal. Olha quanta coisa tem aqui! Temos uma bola de pelo, temos esse item que se você pegar ele e mais isso aqui, você vai conseguir fazer um lindo colarzinho pra vocês ou pets, né? Então eu vou fazer esse colarzinho aqui porque eu acho que vai ficar muito tchucutuco, muito bonitinho, gente. Olha que fofinho! Ai, eu amei! Esse colarzinho aqui também que eu tô usando, pessoal, é de um segredo aqui do pet shop que eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Ok, né? Conseguimos pegar. Vamos pegar mais uma estrelinha pra gente colocar mais uma estrelinha bonitinha no local dela pra gente descobrir mais segredinhos. Ok, vamos colocar essa estrela... Hum, o local dela é aqui. Pessoal, aqui também do ladinho tem outra estrela, gente. Facinho de encontrar, olha. Agora a gente vai pegar ela e vai colocar aqui. Só vai ficar faltando agora duas estrelinhas pra gente poder completar esse quadro de estrelas. E eu vou mostrar pra vocês onde que tá. A outra estrela tá aqui atrás desse gatinho, gente. Vocês vão vir aqui, ó, e olha ela escondidinha, pessoal, aqui nesse local, né? E agora nós vamos colocar mais uma estrelinha bonitinha tchucutuco lá no local. Agora só vai ficar faltando uma estrela pra gente, pessoal. Ai, meu Deus, eu já tô super ansiosa. Onde será que está essa outra estrela? E a outra estrela, pessoal, tá aqui atrás desse tapetinho. Vocês vão pegar e vão puxar, ó, a linhazinha. E olha que bonitinho, pessoal, está aqui a outra estrelinha. E também tem vários itens que dá pra gente pegar essas bolinhas e fazer. Como, por exemplo, dá pra fazer essa linda baleiazinha bonitinha pra vocês fazerem itens de decoração. E eu vou fazer esse sapinho porque ele é muito bonitinho tchucutuco, gente. Agora eu vou fechar, vamos guardar essa tesoura e vamos colocar a última estrela no local pra vocês verem que vai abrir, gente, uma outra coisa secreta aqui no Avatar World. Então vamos colocar, e olha isso, pessoal, a gente encontrou essa pedra preciosa. Olha que bonitinho, gente. Ai, eu já amei. Ai, o que vocês vão fazer, pessoal? Lembra quando a gente estava fazendo aquele colarzinho bonitinho? Isso aqui, ó. Esse daqui, ó, que a gente estava utilizando. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar novamente ele. Vão colocar na mão do Avatarzinho de vocês. E vão fazer um novo colarzinho de pérolas lindo pra vocês usarem, gente. Olha que chique. E vocês vão ser únicos aqui no jogo a terem essas coisas. Agora, pessoal, a gente vai ter que procurar essa alga. Por quê? Porque o peixinho precisa dela pra gente poder colocar aqui atrás desse quadrinho. Então eu vou mostrar pra vocês onde que vocês vão conseguir pegar isso. E também, gente, a gente vai pegar uma pá pra gente cavar uma coisa escondida que tem aqui no Pet Shop. E essa alga secreta está escondida aqui embaixo. Gente, eu já estou super ansiosa pra descobrir tudinho dos segredos que tem aqui, olha. Aqui a gente já conseguiu pegar ela. Então vamos nadando, vamos voltar pra superfície. Ok, conseguimos voltar. Agora, pessoal, a gente vai pegar um outro segredo mega secreto. A gente vai pegar uma pá porque a gente vai desenterrar uma coisa secreta lá no Pet Shop. Então vamos lá no acampamento. Chegamos aqui no acampamento, pessoal. E o que vocês vão fazer, galera? A gente vai pegar essa pazinha aqui. E vocês devem estar se perguntando, Nath, o que a gente vai fazer com essa pá? Calma, pessoal, que eu vou mostrar tudinho pra vocês esse novo segredinho que eu descobri aqui no Avatar World. E antes de eu mostrar ele pra vocês, eu queria também mostrar uma outra coisa, gente. Se vocês irem aqui pro ladinho, vocês vão ver que tem esse ovo secreto aqui, rosa, gente. Eu já estou super ansiosa pra saber o que tem nesse ovinho. Então eu vou quebrar. Olha que bonitinho, gente. Tem um pintinho, a coisa mais fofinha do mundo. E aqui também tem um outro bilhetinho falando pra gente ir lá pra pizzaria do Avatar World. Mas a gente só vai pra essa pizzaria depois, pessoal. Antes da gente ir lá, eu vou mostrar pra vocês um outro segredo que tem lá no Pet Shop. Chegamos aqui no Pet Shop e agora a gente vai colocar essa alga aqui. E olha o que a gente ganhou, pessoal. Uma caminha super bonitinha de pet. E também ganhamos um super castelinho fofinho, tchucu-tchucu, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer com essa pá. Será que eu estou esquecendo algum segredo por aqui? Acho que sim, gente. Esquecemos de abrir esse ovinho aqui, pessoal. Pra gente ganhar essa incubadora. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessa plantinha e vamos colocar o ovo pra chocar, pessoal. Na última vez que eu choquei o meu ovinho, eu ganhei um lagarto super bonitinho. Então eu não sei qual o pet que vai vir aqui nessa incubadora. Agora que estamos aqui na segunda parte do Pet Shop, a gente vai cavar, pessoal. Olha, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai cavar. Olha o que a gente encontrou, gente. Que bonitinho, né? E aí a gente pode dar pro cachorrinho ou pro gatinho ficar brincando. Aqui também vamos ver. Ai, gente, aqui é um cocôzinho. Vamos ver se aqui do ladinho também tem, né? Não, por enquanto não tem. A gente vai tentar procurar, galera, esse colarzinho aqui bonitinho que eu estou usando. Pra ele poder resetar aqui e a gente cavar mais itens, o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar o avatar de vocês, vocês vão colocar aqui dentro. Aí vocês vão voltar, pessoal, lá pra fora. Ok, vocês voltando vai aparecer mais coisas pra gente cavar. Então vamos ver. Uhul! Apareceu mais duas coisinhas. Será que dessa vez vamos conseguir encontrar o colar? Conseguimos, pessoal! A gente encontrou um super colarzinho bonitinho, tchutchuquinho. Olha como ele é fofinho, gente! Ai, ele é muito tchutchuco esse colar, né? Eu gostei demais porque ele tem uma estrelinha e uma lua. E foi assim, gente, que eu consegui encontrar esse super colarzinho aqui no Pet Shop do Avatar World. Agora eu vou mostrar pra vocês uma das chaves secretas pra vocês abrirem o armário aqui da escola no Avatar World. Gente, uma das chaves secretas, elas estão escondidas aqui atrás, pessoal. Olha aqui que eu encontrei. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão levar essa chave lá pra fora pra gente poder abrir. Outra coisinha que algumas pessoas não sabem, se você pegar uma lâmpada e colocar aqui, olha, gente, gera uma super energia. E vocês podem colocar outras frutas aqui, como, por exemplo, maçã e uva, que também vai funcionar. Então vamos lá. Eu vou mostrar também pra vocês esses ursinhos de pelúcia, onde que tem um montão dele aqui no Avatar World. Então vamos lá que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, pessoal. Olha, aqui estão os armários do Avatar World. E como vocês podem ver, esse armário número 7 está fechado. Estava, né, gente? Agora está aberto. Aqui a gente encontrou várias coisas legais, como, por exemplo, pantufa, uma nova mochila com bloquinhos de anotações, várias coisas legais. Também ganhamos uma tesoura e três tecidinhos, gente. Olha que bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês como fazer uma linda roupa aqui no Avatar World. Vocês vão pegar esse tecido, essa tesoura e vão fazer, por exemplo, esse lacinho aqui da cabeça. E olha como fica bonitinho, gente. Vocês podem colocar ele aqui na cabeça. Olha como fica a coisinha mais fofinha e tchutchuquinha do mundo. Vocês podem fazer esses lacinhos, vocês podem fazer roupas. Basta vocês fecharem o armário, saírem um pouquinho e quando vocês voltarem vai ter mais tecidos pra vocês utilizarem. E assim vocês conseguem fazer roupas de todos os estilos, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês... Ai, que bonitinha essa pantufinha. Eu acho que eu vou até usar ela porque... Ai, gente, tá muito fofinha. Agora eu vou mostrar pra vocês a chave do armário número um, que também está trancada. E essa chave, gente, tá muito fácil, gente. Vocês vão vir aqui pra essa parte da escola, pessoal, e vocês vão afastar isso aqui. E olha aqui a chave do armário número um, pessoal. Tava muito fácil, né? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente, é que aqui também tem outro ursinho de pelúcia, ó. Aqui do ladinho encontramos um pepino. Esse muito bonitinho, gente, esse ursinho aqui. Então a gente vai pegar ele porque a gente vai colocar na nossa coleção aqui no Avatar World. Beleza, pegamos o pepino. Vamos colocar isso aqui e esse pepino aqui. Agora a gente vai abrir o armário número um, pessoal. E tcharam! Olha o que tem dentro dele. Várias roupas de garoto. Então se você gosta de futebol, gente, essa é a chance de vocês vestirem uma roupinha linda de futebol pra vocês brincarem aqui no Avatar World. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, vários segredos que tem aqui na cantina do Avatar World de que vocês vão ficar impressionados com tanta coisa. Gente, aqui tem várias comidinhas gostosas, né? Ó, pacarrão, tacos, hambúrguer e outras comidas, né, gente? Arroz, feijãozinho, legumes, muitas coisas gostosas. Então toda vez que vocês clicarem aqui, vocês vão selecionar a comida que vocês querem. Então, por exemplo, eu vou colocar essa aqui, tacos, porque eu acho tacos muito gostoso. Então vamos entrar dentro da cantina. Chegamos aqui dentro da cantina e aqui, gente, tem um super, hiper, mega segredinho, pessoal. Vamos deixar os dois itens que a gente conseguiu aqui do ladinho. E agora eu vou mostrar pra vocês um super segredo. Vocês vão pegar um garfo e uma colher. Aí vocês vão pegar a colher, vai colocar aqui, e o garfo vocês vão colocar aqui. E olha que ursinho de pelúcia lindo que vocês ganharam, gente. Olha que tchutchuquinho. Ah, ele é muito bonitinho, né? Simplesmente amei. E eu vou mostrar também pra vocês outros ursinhos super, hiper, mega bonitinhos. Só que antes da gente ir lá, pessoal, eu vou mostrar um outro segredinho que tem aqui, ó. Vocês vão pegar esses copos, vocês vão encher todos eles. Aí vocês vão ver o que vocês vão ganhar de brinde, gente. É muito bonitinho. Vocês vão ganhar também um outro ursinho de pelúcia. Meu Deus, vamos acabar com a água do copo. Ok? Vamos pegar. Olha que bonitinho, gente. Vocês ganharam um copo super bonitinho. Amei. Já é muito fofinho. E vou deixar aqui porque eu quero utilizar. Agora, eu não sei como que eu vou fazer pra guardar essas coisas. Aqui tem alguma coisa? Ah, aqui também tem outro, pessoal. Olha, encontramos uma bananinha. Olha que fofinho. Ai, meu Deus, eu vou guardar esses copos aqui. Gente, olha o tanto de copo. O que vai acontecer se eu beber? Ah, eu posso beber e guardar todos eles no local ou não? Não pode? Ah, gente, eu queria guardar eles no local. Tudo bem. Agora, pessoal, dá pra gente escolher várias comidinhas que a gente vai comer. Por exemplo, você pode pegar isso aqui e colocar aqui. E virou um tipo de tacos. Aí você pode pegar isso aqui e isso aqui com pimenta. E também vai virar outro taco. E aí vocês podem fazer várias misturinhas, pessoal. Se vocês clicarem várias vezes aqui, olha o que vai acontecer, pessoal. Vai aparecer essa super chave pra vocês abrirem essa porta. E tcharam! Encontramos agora um milho, gente. E uma foto de um cientista, galera. Eles modificaram a cor do milho e deixaram o milho amarelinho. Então, a gente vai colocar esse milho bonitinho, tchuquinho, aqui. Ok, eu vou comer esses tacos, né? Aqui também embaixo, gente, tem outro segredinho. Olha isso, pessoal. Quanta coisa legal. Temos um brócolis. Isso aqui eu acho que é uma cebola. Gente, eu não sei o que é isso aqui. Se é uma cebola ou se é uma abóbora, né? Mas como é laranja, parece muito ser uma abóbora. Aqui temos o quê? Uma berinjela. Isso aqui é uma cebola roxa, gente. Olha que bonitinho. Meu Deus, quanta coisa a gente conseguiu pegar. Olha quantos ursinhos de pelúcia a gente conseguiu encontrar aqui no Avatar World. Agora eu vou mostrar um outro segredinho super, hiper, mega secreto que quase ninguém sabe aqui na escola. Vocês vão vir aqui e vão colocar o limão verde, a cenoura laranja e o tomate vermelho, gente. Deixa eu alterar aqui. E vai aparecer essa linda bolsa para vocês. Olha que bonitinho, gente. É a nossa necessária para a gente poder colocar as nossas maquiagens e fazer várias historinhas aqui no Avatar World. Então esses são os segredos que tem aqui na cantina do Avatar World. Isso é muito legal, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês todos os segredos aqui da padaria do Avatar World. Ai, meu Deus, eu já estou super ansiosa, gente. São muitos segredos, né? Então vamos lá, pessoal, que eu vou mostrar todos os segredinhos que tem aqui na padaria do Avatar World para vocês. O primeiro segredinho é vocês vão pegar esse rolinho aqui, gente, e vão colocar aqui nesse local. Agora, pessoal, a gente não vai colocar isso aqui não, tá? Isso aqui eu peguei na mão porque eu vou comer. Me deu uma simples vontade de comer. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, galera, uma coisa aqui dentro da geladeira, que é isso aqui, pessoal. A gente vai pegar na mão e prestem atenção no que a gente vai fazer com isso aqui. Porque a gente vai ganhar um super presentinho muito bonitinho, gente. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer com isso. Vocês vão pegar, vão colocar aqui. E olha o lindo saco de confeitar que a gente ganhou, pessoal. Agora a gente vai poder pegar essas coisinhas aqui de café, gente. Será que é isso? Ah, não, não é isso aqui, não. Como que a gente vai confeitar? Eu sei que se a gente pegar um croissant, a gente consegue fazer várias coisas coloridinhas. Mas a gente precisa descobrir como que eu faço, galera, para colocar chantilly aqui nesse café. Hum, não sei como que faz. Espera, deixa eu tentar tomar. Hum, muito gostoso esse café, gente. Só que o chantilly mesmo assim ficou grudadinho aqui. Então eu acho que a gente tem que ver um jeito de como decorar com esse chantilly. Então o que eu vou fazer? Eu vou decorar primeiro a parte dos croissants. Então eu vou pegar um croissant aqui, ó. E a gente vai fazer esse desenho aqui, ó. Esse aqui rosinha. Olha como ficou bonitinho, gente. Aí vocês podem colocar aqui na prateleira para vender, pessoal. Aí, ó, vocês pegam aqui, ó. Vocês colocam todos esses croissants aqui embaixo. Por quê? Porque eu vou colocar os coloridinhos aqui na prateleira para a gente poder vender. Então eu vou fazer esse aqui, ó. Olha que rapidinho que a gente faz, pessoal. Ai, pena que não fica aqui. É porque ele fica bem grande, né, gente? Ele confeitado fica enorme. Então eu vou confeitar esse outro aqui. Hum, olha que bonitinho. Vamos confeitar esse outro aqui. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Esse aqui também. Ai, meu Deus, ficou muito saboroso. Ok, pessoal. Agora que a gente descobriu, né, esse saco de confeitar, eu vou deixar ele aqui. Porque eu quero colocar uma fruta aqui, gente. Então, peraí, eu vou colocar um abacaxi. E vamos selecionar isso aqui, gente. Olha, vamos ver como que vai ficar o nosso docinho, pessoal. Hum, esse aqui vai ser um macarrão. Oh, olha que saboroso, gente. Então esse é um dos segredinhos que tem aqui no Avatar World. Também, pessoal, se vocês ficarem pulando aqui, ó, várias vezes nesse pãozinho, vocês também vão ganhar um super presentinho, tá? Às vezes ele fica um pouco bugadinho, mas funciona. Também aqui nessa parte a gente vai encontrar esse cartão. Que é pra gente abrir essa porta secreta aqui, pessoal, da padaria. Então vamos abrir essa porta e ver o que que tem aqui dentro, gente. Gente, olha, tem esse item aqui que a gente precisa desvendar esse código. E esse código está aqui, pessoal. Então a gente vai ter que colocar igualzinho tá aqui. Então vamos colocar uma bolinha aqui e por último uma estrela. E pronto, a gente ganha mais coisas pra gente poder confeitar e várias receitas, pessoal. Olha, você pega uma massa, uma fruta, coloca um diamante, coloca na forma e vira um lindo bolo. Então pera que a gente já vai fazer essa receitinha super gostosa pra gente poder testar e ver se a gente conseguiu finalmente aprender. Mas antes de eu fazer essa receita, pessoal, eu vou colocar o meu cartãozinho aqui. Porque eu quero mostrar pra vocês um super... esse tapetinho de biscoito, ó. Vocês ficam pulando em cima dele e olha o que que vai acontecer, pessoal. Olha, a gente ganhou uma linda presilinha de cookie. Ela é muito bonitinha, né? Eu só não achei ela mais bonitinha, pessoal, porque ela tá quebrada, né, gente? Por quê? Porque a gente ficou pisando em cima, né? Então acabou quebrando a presilinha. Agora a gente vai fazer uma super receita, pessoal. Aqui tá falando que a gente pode pegar uma massa de bolo, uma fruta e aquele negocinho de doce, né, gente? Então pera aí, vamos lá. Deixa eu bater aqui essa, porque já tava feita, pessoal. Essa daqui, ó. Então eu vou colocar essa daqui e vou colocar pra assar no nosso forno. Ok, coloquei pra assar. Agora a gente vai pegar uma massa, que nem ele tá falando, ó. Aqui fala uma massa mais uma fruta. Tá, então eu vou colocar essa aqui de uva. Aí ele fala pra gente colocar alguns diamantes dentro, esse torcinho aqui. E vamos bater. Conseguimos bater. Olha como ela ficou bonita, gente, a nossa massa. Agora a gente teria que colocar numa forma de coração, mas, gente, para, 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 para tudo. Eu não tô encontrando a forma de coração aqui. Puxa vida. Eu vou colocar nessa daqui, gente, pra gente poder fazer esse bolinho. Agora a gente vai colocar pra assar esse bolo. Então vamos colocar aqui e vamos ver como que vai ficar. Ah, o bolo já assou, pessoal. Olha que legal. Ai, ficou muito bonito. Eu acho que a gente pode decorar, ó, com corações. Vamos ver mais o que dá pra decorar. Olha, gente, com esses negócios. Olha como fica bonita essa decoração. Olha o bolo que eu fiz. Ficou uma delícia, gente. Ai, que delícia. Ah, amei. Será que aqui temos algum segredinho? Não, gente. Aqui tem algumas frutinhas. Será que a gente não corta? Ah, eu cortei o abacaxi, pessoal. Ai, que legal. Não sabia que dava pra cortar. Ok, né? Descobrimos mais segredos. Outro segredinho que tem aqui no Avatar World, gente, é que se vocês quiserem, vocês podem fazer uma massa colorida. Então eu vou fazer uma massa de bolo azul. Deixa eu ver se eu consigo bater ela. E depois eu troco ela de cor, pessoal. Olha, a gente vai colocar ela aqui. Ai, não era assim que eu queria fazer. Poxa vida. Eu vou colocar essas formas pra cá pra não me atrapalhar. Eu vou pintar essa massa de azul e vai ficar super bonita. Vamos pintar ela. Ai, vocês vêm aqui e colocam. Olha como fica bonito esse bolo, gente. Eu vou fazer um bolo redondo. Olha como vai ficar bonito. Meu Deus do céu, são muitos bolos. Ai, aqui, gente, vocês podem colocar uma cobertura de chocolate. Olha como ficou lindo esse bolo. Agora eu vou colocar alguns conceitos assim em cima, né? Pra gente poder deixar ele bem decoradinho com essas estrelinhas, com essas coisinhas. Fica tão bonitinho, pessoal. Se desse pra colocar várias coisas, a gente até colocava. Olha como fica bonito o nosso bolo. Fora que dá pra fazer um bolo de andar aí bem top, gente. Então, ó, dá pra vocês adicionarem receitas, várias coisas gostosas. Pronto, o bolo ficou lindo e maravilhoso. Gente, já dá pra gente fazer uma festinha aqui no Avatar World, não é verdade? Gente, tem um outro presente aqui que vocês podem ganhar. O que vocês precisam fazer, pessoal? Vocês vão vir aqui e vão pegar isso aqui, gente, ó. Vocês vão vir aqui e vão pegar esse itemzinho aqui e vão limpar a cafeteira. E olha a roupinha linda que a gente vai ganhar, pessoal. Olha, uma roupa de gatinho. Muito bonitinha. Olha isso, gente. Ela é muito bonitinha. Eu só não quero trocar a minha pantufinha, porque eu tô apaixonada na minha pantufa, né? Mas essa é a roupinha de gatinha linda que vocês vão ganhar aqui no Avatar World. Vou descobrir todos esses segredinhos. Aqui também, pessoal, tem um outro segredo. Como vocês podem ver, aqui dá pra trocar as cores dos milkshakes. Pra isso, vocês vão precisar encontrar uma pizza, um cachorro quente, e um sorvete. Todos eles estão nos freezers, lá da sorveteria, lá do local de cachorro quente e também na pizzaria. Então, é só vocês pegarem esses itens, colocarem aqui, que vocês vão conseguir trocar todas as coisas que tem dentro desse freezer. E isso é muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês todos os segredos aqui do centro de balé do Avatar World, pessoal. Aqui tem vários segredinhos, gente. E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês vai ser esse aqui dos quadros, gente. Se vocês pegarem e moverem esses quadros e colocarem todos eles na posição correta, olha o lindo segredinho, gente. Vocês vão ganhar essa super mochila com essa garrafinha roxa. E esse item pra vocês usarem na mão, gente. Olha isso, é pra fazer exercícios, galera. Pra musculatura. Aqui também temos um armário, né, com vários itens. Olha que bonitinho, gente. Essas roupinhas de balé, muito fofinha, né? E eu vou mostrar pra vocês onde que tá a chave daqui, pessoal. Olha, vocês vão... E vocês vão colocar o pianista pra ficar tocando, tocando, tocando. E olha aí, pessoal. Vai aparecer essa chave aqui pra vocês abrirem esse armário. Vocês vão abrir e vocês vão encontrar essa linda roupa de bailarina. Olha, pessoal, é muito bonitinha, né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse troféu e vão dar pra essa bailarina aqui. E olha o que vai acontecer. Ela virou criança, gente. Ela era uma bailarina quando ela era criança e virou professora de balé aqui do Centro de Balé do Avatar World. Isso é muito legal, não é, gente? Porque ela tem a roupinha, ó, super bonitinha, tchutchuquinha. Ai, meu Deus. Aí ela ficou com essa roupinha super fofinha. Aqui do Centro de Balé. Simplesmente amei. Então vamos colocar o troféu dela aqui, né? Deixa eu verificar se tem mais alguns segredos. Não temos essa mochilinha também rosa aqui. Que é super bonitinha. Inclusive é uma das minhas favoritas que tem aqui no Avatar World. E aqui também tem vários itens, pessoal. Que vocês podem estar fazendo aqui, ó. De balé, né? Várias coisas legais pra vocês praticarem o balé de vocês. Podem fazer historinha, gente. Historinha de balé aqui pra vocês estarem fazendo os RPzinhos de vocês. Então isso é muito, muito, muito legal. Então vamos guardar esses itens que agora eu vou mostrar todos os segredos pra vocês lá do estúdio de dança aqui do Avatar World. Chegamos aqui no estúdio de dança do Avatar World e aqui também tem vários segredinhos, pessoal. Vocês também, né? Podem alterar o horário aqui, ó. Pra 10h20. Então vamos lá. Deixa eu ver se a gente consegue alterar aqui o horário do relógio para as 10h20, gente. Então vamos colocar aqui, ó. 15h20. Prontinho, gente. Colocamos as 10h20 e olha quanta coisa legal a gente ganhou, pessoal. Que tem aqui escondido. Olha, tem até um colar. Que legal! Gostei desse colarzinho. Então temos tintas. Temos uma roupa, gente, especial. Temos várias tintas aqui especiais também. Temos um fone de ouvido super legal pra gente poder praticar aí as nossas dancinhas e ficar super bonitinho ouvindo a nossa música, a música que a gente quer. Aqui também temos uma mochila com várias roupas legais. Só que essas roupas aqui, gente, eu acho que são de meninos, tá, pessoal? Então são de meninos pra vocês estarem utilizando, tá? Aqui também temos várias tintas, né, que vocês podem estar usando. Ai, meu Deus, essa tinta rosa, ela é muito bonitinha. E aí, gente, a gente vai usar essas tintas aqui pra poder pichar, gente, ó. Então vocês vão pegar isso aqui. Aí vocês pegam a tinta e faz isso. Olha como vai ficar bonitinho, pessoal, olha. Calma aí que a gente vai pintar tudo aqui, ó. Vai ficar uma gracinha. Ai, falta pintar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos pintar mais um pouquinho. E aquela parte de cima, linda, falta. Acho que foi, gente. Ai, meu Deus, não ficou muito legal. Não sei por quê. Será que tem que colocar o spray nela? Deixa eu ver se dá. Ah, pessoal, acho que tem que colocar o spray, ó. Pra poder pegar bem. Tem que colocar o spray. Então, olha aí, ó. Ficou um desenho super bonitinho. E aí, se ficou alguma coisa errada, vocês vão vir aqui, ó, na borracha. E apaga a parte que ficou errada, gente. E é assim que vocês vão conseguir fazer vários desenhos super legais aqui no Avatar World. Outra coisa, outro segredo que tem aqui é que dá pra colocar luz neon aqui, gente. Então, ó, vocês vão alterar essa luz aqui, por exemplo, pra... Eu vou colocar rosa, vai. Vamos colocar esse aqui rosa também. Todos eles nós vamos colocar na cor rosa, pessoal. Então, ó, rosa, rosa. Vamos colocar rosa. Esse aqui também rosa. Ah, aqui atrás. Ah, tem esse aqui, gente. Também vai ser rosa. Vou colocar rosa. E olha isso, gente. As luzes em neon. Olha que ela deu na mão da gente. Olha que legal. A gente pode estar utilizando essas luzes aí, ó. Bem legal. Pra tá dançando aqui, né? No Avatar World. Tem um outro segredo aqui que é esse armário, gente. Pra gente poder conseguir encontrar o imã pra abrir. O imã tá lá na escola. Então, eu vou pegar rapidinho e já vou trazer pra mostrar pra vocês. Pessoal, e o imã que a gente vai utilizar, que tá aqui na escola, ele tá aqui atrás, ó. Então, a gente vai pegar esse imã e vamos voltar lá pra danceteria, gente. Ok, chegamos aqui no estúdio de hip hop. E aí, pessoal, vocês vão pegar esse imã e vão colocar aqui. E olha quanta coisa legal. Gente, olha a quantidade de adesivos que vocês podem estar colocando aqui, ó. Pra vocês colocarem na parede e pintarem o que vocês quiserem, pessoal. Olha que legal. Ó, eu vou colocar esse aqui, ó. Vamos colocar o desenho de uma pizza aqui. Esse aqui eu vou colocar aqui, ó. Ai, como tá ficando bonitinho. Eu também vou colocar o de um cachorrinho. Ah, de uma cobrinha. Olha que bonitinho. Vamos colocar a cobrinha aqui. Deixa eu ver mais... Ai, gente, que bonitinho tem esse aqui do pintinho. Olha que fofo. A gente coloca esse aqui aqui. Tem o da frutinha, do moranguinho. Vou colocar o moranguinho aqui. Temos também vários toca-disco aqui, gente. Olha que bonitinho. E temos esse aqui de foguinho, ó. É bem de menino. E aí vocês podem estar trocando, né, gente? Colocando o que vocês quiserem aqui, ó. Vocês podem usar esse negócio aqui. Pra quando vocês forem pintar, pessoal. Então, ó, quando vocês forem pintar, pra não prejudicar a respiração. Aí a gente vai lá e coloca isso aqui. E também tem outros desenhos, né, pessoal? Tem esse toca-fita aqui. Vocês podem colocar isso aqui. E esse aqui que também... Olha como é bonitinho esse aqui de ursinho. Deixa eu pintar esse aqui de ursinho. Vamos pintar ele. Vai ficar super bonitinho. Ai, meu Deus. Muito tchutchuquinho, né? Olha, tá ficando uma gracinha. Vamos pintar ele todinho. E aí vai ficar um desenho super fofo, pessoal. Vamos colocar assim, ó. Olha, fica bem legal. Esse aqui que a gente pode pintar tudo, todo ele. Só que às vezes, gente, ele não pinta tudo. Então, é importante vocês colocarem isso aqui, ó. Pra gente poder conseguir pintar tudo de uma vez, né? Vem, porque esse aqui não ficou tão bem pintadinho, né? Então, vocês vão vir aqui com a borracha. E vamos apagar essa parte aqui que não ficou tão legal. E tem esse toca-fita que vocês podem pintar. Enfim, gente, tem várias coisas. E CDs que tem aqui que vocês podem estar utilizando. Muitos segredinhos aqui no estúdio de hip-hop do Avatar World. Também, pessoal, se vocês pegarem aquele negócio de iluminar aqui, ó. Por exemplo, e trazer aqui, ó. Vocês vão conseguir ver alguns segredinhos. Olha isso. O que acontece se a gente triscar aqui? Ah, ele troca, gente, as luzes. Olha que legal. Aqui também, ó. A gente consegue ver algumas coisas, ó. Com essa luz neon. Aqui vai ter o desenho do relógio, ó. Tá vendo? 10h20, que foi o segredinho que a gente fez. Então, esses são os segredos aqui do estúdio de hip-hop do Avatar World. Vamos lá pro próximo segredo. Chegamos aqui no hospital do Avatar World. E aqui também no hospital tem muitos segredinhos, pessoal. Muita coisa legal, né? Primeira coisa, aqui atrás dessa secretária do hospital tem essas caixas aqui, gente. E fica escondido alguns segredinhos. Vamos ver se nessa daqui tem. Não, nessa caixa aqui especificamente não tem. Vamos ver se nessa aqui tem. Uau, olha, gente. Aqui também tem uma chave. Aqui a gente vai poder encher de água pra gente poder colocar o gesso, pessoal. Então, ó, a gente enche de água. E aqui tá o manual de instrução. Então, a gente coloca aqui, ó, na mãozinha dela e faz um gesso pra perna, pra quem quebrou a perna. E aí vocês vão lá e colocam o gesso na pessoa. Deixa eu ver se eu consigo colocar nessa daqui, ó. Olha, gente. Ela quebrou o bracinho. Tudo bem, vai trabalhar com o braço quebrado. Tadinha, né? Ok? Esse é um dos segredinhos. O próximo segredo que eu vou mostrar pra vocês é que aqui atrás, gente, tem esse negocinho aqui. Olha isso que legal. Isso aqui faz parte, galera, de um pacote que chegou aqui no Avatar World com várias roupinhas, né? Então, vocês podem pegar isso aqui e levar pra casa de vocês também pra estar colecionando. Aqui também tem uma forma de vocês pegarem berços, pessoal. Pra poder pegar, vocês têm que fazer um bebê super bonitinho, gente. Aqui vocês também imprimem receitas médicas, né? E essas receitas que vocês imprimem, vocês colocam aqui pra poder manipular os remédios que vocês precisam pra dar pra vocês ou pro bebezinho de vocês. Aqui também nós temos uma roupa super bonitinha de palhaço, pessoal, sim. Temos uma roupinha de palhaço bem tituquinha aqui, gente, olha. E também tem isso aqui, pessoal, olha, que é um ursinho, né? De enfermeiro bonitinho. Aqui nessa malinha nós também temos essa chave secreta pra abrir esse armário. E se vocês abrirem esse armário, vai ter essa linda roupa de palhaço. Então eu vou colocar nele pra vocês verem como vai ficar bonitinha essa roupinha de palhaço. Vamos lá, vou colocar pra ele aqui esse óculos. Será que eu consigo colocar o óculos? Ai, meu Deus, que bonitinho. Olha, gente, eu acho que ele consegue usar a buzina. Olha que fofinho. E também dá pra ele colocar o sapatinho de palhaço. Olha, o cabelo dele até combinou, gente. Será que ele consegue andar na bicicleta? Vamos ver se ele consegue. Como que faz pra andar de bicicleta? Ah, será que eu tenho que tirar? Ah, gente, olha aqui. Olha que legal. Ele consegue andar de bicicleta, ó, se equilibrar. Então dá pra fazer várias manobras radicais, né? Aqui no Avatar World. E isso é muito legal. Se você já sabia desse segredo, né? Deixa aí embaixo nos comentários. Que eu quero saber se vocês já sabiam desses segredinhos, pessoal. Então são muitas coisas novas, né? Aqui no Avatar World. Gente, vamos tirar essa roupinha dele, né? Cadê o tênis? Onde eu coloquei o tênis dele, pessoal? Ai, meu Deus, eu não sei onde foi que eu coloquei. Deixa eu guardar. Ah, eu acabei colocando o tênis dele aqui, gente. Tadinho, né? Ele iria ficar sem o tênis dele, ok? Colocamos aqui. Então vamos guardar a roupinha de palhaço que é pras crianças não chorarem, pessoal. Ok, né? Vamos lá para o próximo segredo aqui do Avatar World. O próximo segredo aqui do Avatar World, galera, é que a gente consegue plantar várias coisas legais, gente. Olha que bonitinho, olha. A gente consegue plantar algumas coisinhas aqui. Aí o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão pegar esse regador aqui, ó. Aí vocês vão regar as plantinhas. E nessa casa nova aqui, gente, chegou um novo espaço, né? Eu não sei se vocês já descobriram esse segredinho, mas chegou um novo espaço super legal que eu vou mostrar agora para vocês, gente. Olha, aqui do ladinho chegou várias coisas legais. Dá para plantar mais coisinhas aqui. E olha, gente, esse patinete que a gente pode estar utilizando. Chegou ração para os cachorros, então vocês podem colocar o petzinho de vocês para brincarem aqui. E também chegou isso aqui, gente. Vocês podem ligar para poder estar colocando água nas gramas, né? Então isso é muito legal. Isso aqui, essa coisinha de bolinha aqui, galera, é para vocês usarem... Tem lá no Pet Shop do Avatar World, então se vocês quiserem mais dessas aqui, dá para vocês pegarem. E isso aqui tem lá no Pet Shop, gente, é para vocês brincarem com o petzinho de vocês, né? Especificamente com o gatinho, né? O gatinho que gosta de brincar com isso. Também tem um outro segredo aqui nessa casa, que é um cofre secreto, né? Vocês vão abrir aqui. E aí a senha desse cofre... Meu Deus, eu tenho que localizar a senha desse cofre. E vamos ver onde que está. A senha desse cofre está aqui, que é 312. Então vamos colocar, ó. 312. E olha, gente, os diamantes secretos e os dinheiros que tem aqui nessa loja, gente. Aqui é o botão que vocês vão apertar para fechar, né? E aqui, gente, é para vocês assistirem algum filme. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Aí vocês podem trocar. Olha que legal. Muita coisa legal que dá para vocês utilizarem e fazerem RP. Aqui também tem vários marshmallows. Eu amo marshmallows, gente. E aqui tem alguns saquinhos de dormir. Então se vocês forem acampar, dá para pegar esses saquinhos aqui de dormir. Vocês conseguem colocar o avatar de vocês aqui dentro. Olha que bonitinho, gente. Ela dormindo muito fofinha, né? Para poder levar para o acampamento. Então esses itens aqui estão secretos no Avatar World. Outro segredinho que tem aqui, gente, deixa eu ver. Eu acho que tem um outro segredo. Essa cama aqui, ela tem uma moeda escondida aqui atrás dela, gente. Eu não sei o que a gente faz com essas moedinhas. Mas depois a gente vai tentar descobrir. E aqui no quarto também tem uma coisa muito legal que eu preciso mostrar para vocês. Aqui no quarto tem esse segredinho aqui da chave. E também tem o segredinho aqui do tapete que vocês podem puxar ele, gente. E olha as balas escondidas que tem aqui, gente. Muito legal, né? Aqui também tem um joguinho de dadinho. Não sei se vocês já conheciam, mas tem esse joguinho aqui com os bichinhos e tem os dadinhos. Para vocês se jogarem aí e brincarem, né? Agora a gente vai colocar todos os ursinhos bonitinhos que tem aqui, né? Então tem o ursinho roxo que a gente vai colocar aqui. Vamos procurar o amarelo e o azul. O azul está muito fácil, gente. O azul está aqui. Agora fica faltando o amarelo, que eu acho que é esse aqui, gente. Acho que é esse aqui o amarelo. Colocamos e olha o lindo ursinho que a gente vai ganhar para poder decorar as nossas coisinhas, né? Muito bonitinho. Aqui também, galera, tem algumas coisas que a gente pode decorar, tá? Vocês podem pegar essa tesoura e vocês vão pegar esses itens aqui. Aí vocês vão fazer várias coisas legais. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, eu acho que não é com essa tesoura, gente. É com essa daqui, ó. Aí vocês vão fazer várias acessorinhas de cabelo. Deixa eu pegar mais uma aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer esse aqui, ó. Ai, que bonitinho. Ah, isso aqui é a brininha de cabelo. Que fofinha, gente. Tudo isso para vocês estarem utilizando aqui no Avatar World. Muito legal esses segredos, né, gente? Se você não conhecia nenhum desses segredos, deixa aí embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy, e o teu like, girl. E, claro, pessoal, compartilhando para geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau.